O IFIX, a quantidade média de cotistas, a gente olha esse gráfico e nós não interpretamos exatamente o que tem dentro dele. E olha só, um crescimento médio de cotistas de 4,7 mil investidores, quando está nascendo ali a Suno, 8 mil investidores em 2018, para hoje 89 mil investidores, isso traz muitas coisas positivas para todos nós. Porque nós passamos a ter mais relevância dentro do contexto, isso é muito importante. Aliás, isso é muito mais do que é importante, porque a partir do momento que você ganha relevância, você começa a acessar um tipo de operação cada vez mais saudável para o nosso portfólio. Entenda desta forma, você é um fornecedor, você tem o seu comércio, a partir do momento que você começa a crescer, começa a ganhar escala, os negócios começam a chegar para você de uma maneira mais sofisticada, de uma maneira mais apurada. E aí é onde está a melhor margem para você. Se você começa a comprar bem, se você começa a comprar em uma escala melhor, se o mercado vai ficando mais relevante para você, você começa a ser mais eficiente. O negócio, fundos imobiliários, ele precisa dessa escala para que você conquiste a eficiência. Sabe aquela conversa que a gente sempre tem, esse fundo imobiliário, taxa de administração, taxa de gestão, a gente já não teve essa conversa várias vezes? Cada vez mais os fundos imobiliários vão ficar mais eficientes, justamente porque esse crescimento orgânico vai permitir que a indústria se desenvolva por esse caminho. Ficou claro isso? Então, esse gráfico por detrás dele tem muitas informações valiosíssimas. Quantidade média de cotistas. Bom, vamos, raciocina comigo, o senhor que já veio em quantos eventos nossos? Segundo. Então, vai ter o terceiro, o senhor vai estar conosco. Então, está bom. Raciocina comigo, a partir do momento que o senhor tem um fundo imobiliário, o senhor está ratificando a tese de investimentos, correto? E a partir do momento que o senhor teria lá 4 mil pessoas, 5 mil pessoas investindo, você não tinha uma... O que confirma a eficiência do mercado? O que confirma a eficiência do mercado é a quantidade de pessoas investindo, colocando o seu próprio dinheiro, correto? Então, quando você fala que você tem 5 mil pessoas, na média, investindo, é uma coisa. Quando você fala que você tem 180 mil pessoas, você tem mais pessoas confirmando a tese de investimentos. Você acha que esse livro é bom? Sim, então você tem mil pessoas que leram esse livro. Você acredita que ele é muito bom. A partir do momento que você tem 180 mil pessoas, na média, que leram esse livro, você chegou onde eu queria. Você começa a ter uma... Do ótimo e do não ótimo, ou do ruim e do não ruim, você começa a ter uma opinião formada. Então, o que a gente sempre fala é que o mercado de fundos imobiliários é formado por pessoas físicas. Isso promove uma assimetria informacional muito grande. À medida que você vai tendo mais pessoas, a assimetria vai diminuindo. Então, guardem uma lição aqui para vocês. Nós ainda estamos bebendo água fresca. Esse número... Aquele número, quando foi de 4 mil para 17 mil, pareceu uma explosão. Quando foi de 17 mil para 60 mil, pareceu uma explosão. Muito possivelmente, daqui a alguns anos, nós vamos olhar para esses 180 mil, ou ela vai ser uma barrinha pequena, na média, maior. Percebe? Então, nós ainda estamos bebendo água limpa. Nós estamos em um evento super seleto, com, em pleno sábado, raciocina por esse caminho. Nós temos ainda muita coisa para percorrer, certo? Então, enxerguem que fundo imobiliário, lá atrás, quando eu comecei, eu não conseguia fazer um evento desse, porque eu não tinha pessoas interessadas para querer ouvir alguma coisa sobre fundo imobiliário. Hoje, a gente já consegue fazer eventos assim, consegue fazer eventos cada vez maiores. A gente quer levar isso cada vez mais Brasil afora. A Suno tem essa premissa, até eu, como professor que viajei Brasil afora, estava falando com um amigo que conhece o Campo Grande, Dourados, ali, fui dar aula lá já, falei de fundo imobiliário lá. E esse assunto, as pessoas estão sedentas por esse tipo de conhecimento. Então, esse gráfico vai mudar bastante ainda ao longo do tempo. Bom, a evolução de cotistas, o brasileiro gosta, ele se identifica com o setor imobiliário. O brasileiro gosta de falar de imóvel. O brasileiro, aliás, o sonho dele desde criança é, no final, se aposentar, tendo umas casinhas de aluguel. Então, o brasileiro gosta de falar sobre imóveis. São ativos geradores de renda, são ativos que protegem contra a inflação. Ah, Baroni, não é bem assim, não protege contra a inflação, não. Olha, cuidado, porque agora a gente já está crescendo, a gente já está crescendo a quantidade de fundos que têm conseguido entregar essa proteção contra a inflação. Lá atrás, a gente perguntava se isso ia ou não acontecer, e eu falava para vocês que a gente precisava de mais ciclos. E, à medida que esses ciclos vão se abrindo e se fechando, essa proteção contra a inflação, a questão real, começa a ficar mais evidente. Olha para a sua carteira. Você vai começar a perceber que o quanto você ganhava há um, dois, três anos atrás tem se mostrado mais consistente. Você está ficando mais seguro dentro da tese de investimentos. Então, são coisas que vão acontecer, sim. O FII tem uma proposta simples, no final das contas. Ah, Baroni, não concordo. Esse FII tem negócio de alavancagem, como é que funciona isso. Calma que nós vamos chegar lá. Mas o FII, na sua essência, ele é tangível. Explicar como é que funciona uma empresa de tecnologia, explicar como é que funciona uma empresa de energia que tem geração, distribuição, na minha opinião, é mais complexo do que você entender a dinâmica de um fundo imobiliário. Então, a tangibilidade dele é maior. Ele financia a economia. O fundo imobiliário tem uma característica única e peculiar. Ele tem a capacidade de financiar a economia. Como? Quem aqui mora fora de São Paulo? Ótimo. O senhor já conversei, vou ali. Você mora onde? Atibaia. Bom, Atibaia tem muito galpão logístico, muita coisa. O dinheiro chega lá. Não chega? E esse dinheiro está chegando de uma pessoa que mora em São Luís do Maranhão, que investe em fundo imobiliário, certo? Beleza. Agora, vamos pensar o contrário. O cara que mora em Atibaia, que compra um fundo imobiliário, que tem um CRI lá dentro, alguma coisa, que está financiando um loteamento lá em Maranhão. Esta troca é uma eficiência que o fundo imobiliário consegue fazer. Ele é o investimento mais democrático e acessível de maneira geral. Concorda com o meu assassino? Tem muita coisa em Atibaia, não tem? E tem muito investidor em Atibaia também que pode estar fazendo lá. Esse é o ponto. Então, qual é a relevância disso? Gigantesca. Porque você irriga a economia. Isso era uma característica do agro. O agro era disruptivo assim, certo? Porque você planta coisas diferentes em lugares diferentes do Brasil, correto? Você cria gado de diferentes estruturas. Só que o imobiliário está fazendo isso através dos fundos imobiliários. Ele está irrigando o dinheiro. Ele está levando o dinheiro. Ele está desintermediando as grandes instituições financeiras usando o nosso capital para fazer isso. Então, isso é um ponto muito importante. Por isso que aquela curva, na minha opinião, vai crescer cada vez mais. Pessoas físicas, elas são realmente os responsáveis para o fundo imobiliário. Isso é bom e, ao mesmo tempo, desafiador e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. É bom porque é acesso à pessoa física. Você, com 10 reais, pode investir. É democrático. Eu não sei o tamanho e a profundidade do bolso de cada um de vocês, mas eu sei que, com 10 reais, você investe. Certo? Ponto. Outra coisa. É ruim porque você tem muita, muita desarbitragem de preços. O que isso quer dizer na prática? O fundo imobiliário, quando você olha na essência, às vezes, ele está precificado errado. Porque a pessoa física, ela fica... Aí, compara com o CDI, compara com a aplicação que ofereceram para ela, tudo. Dificilmente você encontra um investidor de fundo imobiliário, o Bruno aqui em Fonseca, por exemplo, que ele vai comparar com o tio dele que investe em umas casinhas de aluguel. Ele não compara com isso. Você vai comparar com o CDB do seu banco, não é? É. Concordou? Concorda. Por quê? Porque ele é um ativo imobiliário, mas ele tem uma natureza financeira muito forte. Então, nós somos levados a fazer essa comparação. Nós não estamos errados. Mas, quando você começa a fazer mais isso, você gera uma desarbitragem de preços muito grande. E aí, a gente fica sempre com aquela sensação da comparação com outro benchmark, e fica, será que é isso? Será que não é? Será que funciona? Será que não funciona? Você começa a se questionar, será que é um bom negócio manter fundo imobiliário? Porque você está comparando com uma base diferente. Compara com uma base mais real, da economia mais real, que você vai se sentir mais confortável. Agora, onde que está a oportunidade? Nós estamos bebendo água limpa. Ou seja, nós temos ainda condições de aproveitar essa desarbitragem, essa assimetria de preços a nosso favor, para montar o nosso portfólio, que a gente está olhando para a perenidade. A gente está olhando para o longo prazo, e aí sim, não tem problema nenhum.